Abre aqui a tela, são 7 horas 11 minutos. Diante deste caso de grande repercussão da execução do Clau Tens, que nós estamos abordando aqui desde o início desta edição do Balanço Geral Manhã, e também de muitos outros, esse exemplo que eu citei agora há pouco em Diaroba, são casos de violência que noticiamos, infelizmente, com certa frequência aqui no programa. Eu vou chamar agora, ao vivo, o repórter Bruno Cavalcante, que está com o presidente da Comissão de Direitos Humanos do OAB Sergipe. Bruno, bom dia. Oi, Diego, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Sergipe, como o Balanço Geral Manhã, perdão. Como você mesmo disse, Diego, essa repercussão da morte do Clau Tens, a Comissão de Direitos Humanos, ela teve ciência, conhecimento, através de nós, da imprensa, e ontem mesmo eles já realizaram um ofício que será entregue hoje para a Secretaria de Estado da Segurança Pública, para o Ministério Público Estadual, pedindo clareza e agilidade nas investigações. Como você mesmo disse sobre esse assunto, eu vou conversar com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos do OAB, aqui em Sergipe, o doutor Robson Barros. Doutor Robson, muito bom dia. Diante dessa notícia muito triste, que a gente soube ontem, divulgamos, não só em Aracaju, mas também lá no povoado Romin de Aroba. O que é que a comissão tem a dizer? O que é que vai ser feito? Vão acompanhar essas investigações? Primeiro, bom dia, bom dia a todos. Com preocupação e assustados com os relatos, primeiro do caso do Clau Tennis, que nos assusta a ação da polícia, de quem devemos, esperamos a proteção. No entanto, nós confiamos nas entidades de segurança pública, na polícia militar, na instituição, na polícia civil. E ontem mesmo, diante do fato da repercussão que causou em todo, até nacional, de forma nacional, nós preparamos um ofício e hoje será entregue a SSP, a Corregedoria da Polícia Civil e ao Ministério Público do Controle da Atividade Policial para que eles apurem o fato com clareza, eficaz e agilidade, no sentido de trazer para a sociedade o que de fato aconteceu naquela ocorrência. A sociedade não pode ficar refém desse tipo de situação. E se caso verificar que houve um abuso por parte da autoridade policial, que se puna dentro dos limites da lei aquele que agiu fora dela. A comissão já, em algum momento, já entrou em contato com a família do Clau Tennis para tentar esclarecer o que pode ser feito, quais os direitos que essa família tem num caso como esse, que já a família alegou ontem que ele foi vítima de uma abordagem policial. Então, nós tivemos conhecimento ontem, através da imprensa, de forma ainda assustada, ainda não tivemos como chegar na família, nos familiares, mas hoje eu acredito que vamos conseguir um contato pessoal com os familiares e saber mais detalhes da ocorrência. Doutor Robson, diante desse cenário, não só aqui no Estado, mas todo o Brasil da violência, no Rio de Janeiro também a gente teve um episódio parecido. Como é que a comissão vê isso? O que é que pode ser feito? Projetos que vocês vão realizar para poder esclarecer para a sociedade? Veja, como eu já repitei, bastante preocupante esse tipo de situação. A violência só cresce no Brasil e Sergipe não está fora desse contexto. Isto é, infelizmente, agora, recentemente, Sergipe, a cidade de Aracaju, foi apontada como a 25ª cidade mais violenta do mundo. Isso nos preocupa e não é de agora que nós vemos elaborando relatórios e já entregamos relatório ao governo do Estado de Sergipe, sempre pautando as saídas e o que deve ser feito com base em todos os estudos que já foram realizados e também em outros estados e outras nações que passaram por esse mesmo problema e que enfrentaram, de fato. Primeiro, tem que reconhecer o Estado, o poder público tem que reconhecer, para que saia desse momento, a política pública do governo tem que ter com base a dignidade humana. pautada nos principais setores, investimentos nas políticas preventivas de educação, de segurança, de saúde, de políticas sociais. Isso, sim, vai trazer uma segurança e uma sensação de segurança para toda a sociedade. Doutor Robson, aproveitando esse enganche que o senhor falou, de relatórios que a comissão sempre entrega ao governo, em relação aos presídios, às unidades socioeducativas, como é que está o cenário na visão da comissão? Tanto o presídio como as unidades, elas preparam eles para poder, reabilitam eles para a sociedade depois? Infelizmente, não. Não é de agora que nós elaboramos relatório e apresentamos que, infelizmente, Sergipe não tem dados que apontem qualquer porcentagem de ressocialização de qualquer cidadão que passe pelo sistema prisional. Eu trago os dados do próprio CNJ, que recentemente implantou agora aqui em Sergipe, no Estado, o Programa das Nações Unidas, com o Tribunal de Justiça, justamente para tentar trazer clareza de que esse encarceramento em massa não resolve o problema da violência. Sergipe, hoje, é o segundo Estado que mais tem presos provisórios no Brasil, sem que isso reflita em segurança pública. É preciso uma reflexão do que deve ser feito. O encarceramento em massa só leva mais, aumenta os índices de violência, tendo em vista a não ressocialização daquele que entra no sistema. Ao contrário, infelizmente, o que entra no sistema, os dados apontam que ele sai não ressocializado, mas sim com práticas de novos delitos. Infelizmente, essa é a nossa realidade e nós esperamos que o poder público enfrente com clareza e com firmeza os pontos que devem ser abordados para sair dessa crise de insegurança. Muitas pessoas também criticam essa questão de audiência de custódia, que às vezes o suspeito é preso e acaba sendo solto, é o uso da tornozeleira eletrônica. Quais são as medidas que deveriam ser feitas, segundo a comissão? Essas medidas são, de acordo com dados elaborados, que o próprio CNJ recomenda o uso de medidas alternativas que não a prisão diante desse cenário que nós estamos. O cenário do Brasil que vai de encontro a todas as outras nações que estão desencarcerando, diminuindo a sua população carcerária e o Brasil e o Sergipe, dentro desse contexto, vem cada vez mais encarcerando, sem que isso reflita a insegurança pública, sem que isso reflita em uma ressocialização. E diante desse cenário, os dados apontam que as medidas alternativas são suficientes, sim, para uma determinada porcentagem dessas pessoas que são levadas para a audiência de custódia. E o CNJ implantou essas audiências de custódia justamente para minimizar a superlotação carcerária. Doutor, só para a gente finalizar aqui, então, a família do Claudete, se estiver nos assistindo, pode procurar, sim, a Albersegipe, a Comissão de Direitos Humanos, que vai estar dando assistência, acompanhando esse caso, né? Sim, sim. Nós informamos que, se eles estiverem nos ouvindo, que nos procurem. Nós vamos acompanhar de perto, como eu já disse, nós confiamos nas instituições de segurança do nosso Estado, confiamos no Ministério Público, na Corrigidoria e no Secretário de Segurança Pública, mas nós vamos nos acompanhar de perto para que esse fato seja esclarecido e que a verdade seja posta em mesa, para que a sociedade sergipana não se veja diante de fatos rotineiros lastimáveis como esse. Doutor Robson, muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Diego? Obrigado, Bruno, pela participação ao vivo e também ao representante da OAB aqui em Sergipe. Daqui a pouquinho, o Bruno volta com outras informações. Obrigado, Bruno, pela participação ao vivo e também ao vivo e 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 ao vivo.